A Rádio Nacional esteve presente durante a pera do livro 3, da abertura do evento, nesta sexta-feira, e nós recebemos flashes ao vivo, né, para a Rádio Nacional FM de Brasília, 96.9, e também para a Rádio Nacional de Brasília, 98.9. Esses flashes foram feitos, tanto em forma de serviço, estudando um pouco da agenda do que estava se passando por aqui, como também algumas entrevistas, né, tanto com dados de pessoas que estão na programação da feira, como com, por exemplo, um dia eu estava em um distância com esse dono de pintura, então foi bacana, então você me acompanhar, ele deu um pouco da visão dele de editor, como foi o mercado editorial, a importância da feira para um evento como esse, encontrei no secretário de pintura do Rio Grande do Sul, que também estava aqui passando, como você visualmente, eu convidei, ele deu a visão dele como gestor cultural, enfim, a gente está tentando fazer uma coisa bem diversificada, né, falando já com poetas, poderistas, o pessoal também dando uma página de seus escritos, dos seus poemas, falando dos seus projetos, que estão junto com o dito, vão ver o nosso papo, com todos os doutores que estão no time de fazer. E agora, aqui no meu lado, tem uma convidada muito especial para a Lucina Garcês. Boa tarde, Lucina. Boa tarde. Qual a análise que você faz hoje do texto do estudante do ensino médio, né, a redação que esse estudante entrega, como é que está a média? Os estudantes ainda estão patinando muito na escrita? Olha, nos últimos dez anos, eu fui coordenadora da avaliação das redações do Enem. E o que a gente percebeu foi uma qualificação muito grande dos participantes do Enem. A cada ano, as redações estão melhores. Mas o nosso, como o próprio estudante, né, o autor dessas citações, eu pergunto isso, tendo em vista que talvez esses estudantes estejam lendo mais, porque sem dúvida, quem tem uma leitura mais ativa, quem lê mais também tem uma escrita, tem uma maior qualidade, uma escrita mais fluida, né, mais fácil. É, os primeiros colocados nos vestibulares, eles sempre declaram que são ótimos leituras. Por quê? A leitura, ela faz com que você use determinadas partes do cérebro que só são usadas na leitura. Isso significa que a pessoa fica mais inteligente.